A MESA DO RESTAURANTE Jorge Saldanha Boa noite a ambos Pai e filho nesta emissão de A MESA com o restaurante Parreirinha Para falarmos de atletismo E para falarmos também daquilo que é uma geração familiar Entre passado, presente e futuro E portanto começamos justamente pelo Paulo Boa noite Paulo Saldanha Começamos claro por saber como é que surge esta dedicação E a tua apetência para o atletismo Ora, boa noite então a todos A Rádio Artes em especial E obrigado por se terem lembrado do atletismo O atletismo do União do Mar Porque no fundo estamos ligados ao União do Mar Claro, do União do Mar Mas nós também queremos saber Como é que começa o atletismo contigo e com os clubes Por onde passaste? Sim, pronto Eu costumo dizer que levei duas vacinas Duas vacinas de atletismo No entanto, desde pequenino Por morar longe de tomar E vinha para a escola a pé E muitas vezes a correr Talvez aí tivesse despertado o meu interesse Por uma das disciplinas do atletismo Que era o meio fundo E o fundo neste caso Mas no entanto, depois Curiosamente, um clube da minha aldeia Os Zebras do Alvite Que... E em que ano é que estavas nessa aula? 78, 79 talvez Os Zebras tinha... Juntava-se grupos para jogar a bola No campo do colégio Mas a determinada altura O futebol não desenvolveu E foi criada uma secção de atletismo E onde eu comecei a fazer parte Não, nessa altura era mais ainda O Virgílio Saraiva E o Carlos Saraiva Portanto, praticamente todos os meus... Eram mesmo pessoas que viviam ali na zona do Alvite Toda a gente vivia no Alvite Naquela altura, exatamente E aí começámos Então Eu costumo dizer mesmo Que a primeira modalidade Dos Zebras Foi mesmo o atletismo Não o futebol De forma organizada De forma organizada Ir a provas Em equipa Fazermos equipa Vários escalões E então foi aí A primeira... A minha primeira experiência Como atleta De atletismo Foi nos Zebras do Alvite E quem é que os treinava nessa altura? Pois, esse era o grande problema Ninguém treinava ninguém Havia um curioso ou outro Chico Faia Lembro-me de Chico Faia E o meu primo Virgílio Que dava umas dicas De como é que a gente devia fazer Para suportar melhor nas provas Depois mais tarde acabou Acabou o atletismo E começaram então com o futebol As oportunidades na altura para os jovens Em termos de modalidades esportivas Em tomar eram Praticamente mal Mas nesse tempo Era uma altura em que nós todos Andávamos e a correr pela cidade Andávamos, íamos ao Castelo Bode a correr Iamos ao Prado Iamos aqui e ali Eram tempos totalmente diferentes Sim, nessa altura Eu lembro-me que para a escola Vinha a pé ou de bicicleta O meu pai não me vinha a trazer à escola de carro E ainda vivia na altura Até bastante longe da cidade Agora o Alvite até dentro da cidade Mas antigamente era longe da cidade Mas é evidente que nós Movimentávamos muito mais No dia a dia do que os jovens Hoje As atrações são outras E já vamos continuar com o Paulo O teu legado não poderá ficar melhor entregue O Jorge tem um passado também no futebol Chegou ao futebol União de Tomara Ainda chegaste aos cenas do União de Tomara Cheguei também aos gama E depois Conta lá essa história agora ligada Aqui ao pai Paulo Sim, eu sempre tive Sempre tive Como praticante Mais ligado ao futebol Joguei desde muito novo Fiz um ano nas escolas E depois Fiz o resto Da minha Daquilo que se pode chamar uma carreira No União de Tomara Até ao primeiro ano de sénior Nesse ano Já estava no segundo ano Da faculdade Em Lisboa Já só treinava cá A sexta-feira Mas ainda Fiz questão de fazer Esse primeiro ano de sénior Porque era Era como um objetivo Na altura Mas depois no terceiro ano Por estágios E assim Ficou mais complicado No entanto Sempre que Sempre que não tinha treinos De futebol Lá estava Por ter Estamos no sangue dos chaldanhas Por ter o pai que tenho Sempre 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 também estive ligado Ao atletismo Quer fosse a acompanhá-lo Nos tempos de atleta Do meu pai Lembro-me de ir Vários A vários sítios Onde ele corria E nós íamos Ver as provas E pronto Lá está nos dias Em que não tinha futebol Acabava também por praticar E nos domingos Ir a provas populares E depois acabou Por ser natural Uma vez que Quando fui para a faculdade Fui para Ciências do Desporto Para seguir a Junta-se útil Logo agradável Ao fim ao cabo Não é? Sim E depois Houve a possibilidade De vir para cá Porque vim a dar aulas Para tomar também E ia ficar por cá Então surgiu a oportunidade E tenho acompanhado O meu pai Desde aí Nos treinos Propriamente ditos Mais como treinador Do que propriamente Como atleta Tu tens a noção Que és o senhor Muniz Pereira O homem do atletismo Não, não, não Aliás Nós nas nossas modalidades Temos trazido aqui Pessoas que nos identificam Aqui nos nossos meios Na nossa cidade Nos levam olhando Para essa pessoa Ou para uma determinada modalidade Já falámos aqui Por exemplo Da canoagem Já falámos Várias e diversas modalidades E é este o objetivo também Saldanha És o homem do atletismo Eu não me considero assim Até porque Por respeito a uma pessoa Muito querida Que infelizmente está desaparecida O senhor José Augusto Rodrigues Que depois Que depois podemos voltar Um bocadinho atrás Sim, sim, é a história Claro É uma das pessoas Que teve muita influência Depois na minha continuidade No atletismo E esse sim Esse era o senhor Atletismo de tomar Porque no fundo Ele É que provocou Isto tudo E conseguia levar Muitos, muitos miúdos Sim E depois acabou Por me arrastar a mim E depois houve a tal continuidade Portanto o senhor Atletismo em tomar Será sempre Hoje És a face Mais verdadeira Não posso dizer Que não sou Vá lá A pessoa que mais Mais tem trabalhado Pelo atletismo em tomar Nos últimos anos Não posso Não posso negar isso E daí ter Estruturado A equipa que estruturei E termos conseguido Aquilo que conseguimos Agora daí Ser o Ministro Pereira O Ministro Pereira Foi o exemplo Para Não só Para o atletismo Portugal Mas sim Para o desporto Todo de Portugal E aliás nós somos Daquela geração Do Carlos Lopes Fernando Lameda O Azamota Aurora Cunha Portanto Eram tempos também Que nos levavam A muitas vezes Vestir os nossos calções E meter os ténis E começar a correr Porque queríamos ser Um bocadinho como eles Sim, há sempre essa A técnica O exemplo A técnica de imitação Como eu costumo dizer Nós vimos Grandes atletas Na televisão Na altura Que era Havia um canal ou dois Só De televisão Apareciam se calhar Até muito mais Vezes se calhar Esses atletas Na televisão Que aparecem agora Os nossos melhores atletas E temos muito mais Televisões E depois É claro As pessoas Viam a maneira Como eles corriam Os resultados Que obtiam E apareciam E toda a gente Se calhar Queria ser como eles E experimentavam Fazer algumas coisas Que eles faziam E depois é claro A vida de atleta É muito dura E nem sempre se consegue Fazer aquilo Que eles faziam Na altura É nessa altura Paulo Que deixas a carreira Como atleta E te dedicas Mais concretamente À parte Que lhe respeito À carreira de treinador Mas também À forma como organizas E estruturas um clube Como é que Como é que isso também começou É assim Como estava a dizer Ainda há bocado Tanto depois De ter sido Os Ebras do Alvito Que acabou E ter jogado Também futebol Quatro anos Também nos Ebras do Alvito Havia a altura De passar a sénio Pronto E como não tinha Grande jeito para a bola E também A hipótese Naquela altura Era ir jogar Para a terceira divisão Distrital Onde havia Tudo menos Jogar à bola E eu Corria-se muito Atrás da bola Corria-se muito Atrás da bola E também se levava A canal Exatamente Havia a terceira divisão Distrital Havia a terceira divisão Distrital E os Ebras foram Para a terceira divisão Precisamente nesse ano Nessa altura Eu já era um aluno De esporte Das turmas de esporte E aí é a minha Primeira vacina A minha primeira vacina É dada pelo Professor João Marreres Portanto Um grande amigo Um grande amante Da modalidade Um grande Imposicionador também Um grande Imposicionador do esporte E especialmente do atletismo Em que as aulas dele Em que as aulas dele Também me Obrigaram Entre aspas A gostar Cada vez mais De atletismo Portanto É a minha primeira vacina Em relação A esta modalidade Depois Lembro-me muito bem Que estava eu Mais um amigo De escola Que era o Que era E é o Galberre E vimos um anúncio No jornal Sociedade de Tomar Em que ia haver Provas de captação No estádio Municipal Para o suporte E clube de Tomar E os dois Decidimos ir Experimentar Fazer essas provas Isto em 1984 E então Aí sim Começa A minha Entre aspas Carreira No atletismo Com Precisamente Com o José Augusto Rodrigues Em que ele fez Uma prova de captação De 5 km Na pista Ainda De terra E a partir daí Pronto Nunca mais parei Primeiro como atleta E depois Um bocadinho mais tarde Qual era a tua especialidade? Eu sempre gostei De provas grandes Era meio fundo e fundo Portanto Tudo o que fosse Menos de 5 km Na altura Eu comecei Praticamente Com 18 A 19 anos Tudo o que fosse Menos de 5 km Não me dava Muito prazer Embora hoje Como treinador Penso de maneira diferente Mas olha Eu lembro-me Que nessa altura Havia já Bons atletas Lembro-me do professor Marreiros Ser treinador De bons atletas Como o Carlos Como tu E tantos outros Era uma altura Em que O atletismo Ainda não tinha Uma expressão Tão grande Por exemplo Na cidade Era também Uma altura Em que se Trabalhava bem Mesmo assim Sim Trabalhava-se bem O professor Marreiros Mais ligado Às disciplinas técnicas Teve alguns atletas Teve alguns atletas Cá em Tomar Como o Carlos Ribeiro Que chegou a ser Campeão Nacional O João Damásio Também foi atleta dele Que também colaborava Nos treinos Do Luís Henrique Do Manuel Agora se não me lembro bem O apelido dele Já não estou lembrando Ele foi Entretanto Para os Estados Unidos Ele era de Alpiarsa Mas estava A treinar aqui Treinava-se muito bem Não se tinha Era condições Mas era mais A parte de fundo Não Esses atletas Que estava a dizer Eram atletas Das disciplinas técnicas Salto em comprimento Triplo-salto O Carlos Ribeiro Foi campeão nacional Triplo-salto Jorge, diz-me uma coisa Tu agora Com o curso superior Que tens És uma mais-valia Para o teu pai Para o Paulo Como é que vocês Articulam em termos De treino Portanto Nós temos A nível de estrutura A máquina Como pode-se chamar assim Está montada Mais ou menos Da seguinte maneira Nós somos Quatro treinadores Nesta altura Portanto é o Paulo O Jorge Depois é o meu primo Que é o André Ferreira E o António Costa Isto está Está mais ou menos Montado da seguinte maneira O António Costa Como nós chamamos O António Está com Os miúdos mais novos Faz um trabalho O António Que é também Uma excelente pessoa E um Faz um trabalho Muito global Muito amplo De forma Lúdica Entretém ali Muitos jovens Que nesta altura Já são muitos jovens O atletismo Volta a estar na moda Agora Não é? Sim Cada vez mais Tomar Sobretudo em tomar Não é? Não é só em tomar Exatamente Volta a estar na moda Embora Há bocado falámos Daqueles grandes Senhores Que nos faziam ficar Até às vezes Às quatro e cinco Da manhã Ver os Jogos Olímpicos Hoje já São mais as disciplinas técnicas Não é? Portugal deu a volta Deixou de ser Tão forte no fundo E meio fundo E passou a ser mais forte Nas disciplinas técnicas Mas continua Porque começou a trabalhar Mais isso Mas Como estava a dizer O António Está com os mais novos Com os Benjamins Com os Benjamins E depois temos Os Benjamins Onde temos que saudar A Clara Franco A Clara Franco Que teve um excelente resultado No passado domingo Conta lá também Realizou-se o corta-mato De abertura Ou seja A primeira prova De corta-mato Da época E a Clara Os Benjamins Correram todos juntos Normalmente Nestas idades É assim Rapazes e raparigas Todos juntos E a Clara Ficou em terceiro Da geral Sendo a primeira A primeira rapariga A concluir A prova Ou seja Venceu Parabéns para a Clara Parabéns para a Clara E uma atleta Com o futuro Não é? Estamos a falar De que distância? Foram 500 metros 500, 600 metros Sim Era corta-mato É sempre difícil Saber quanto é Mas voltando A equipe técnica Temos a cadeia montada À medida que vão Vão deixando de ser Benjamins Passam a ser infantis Passam a trabalhar Com o meu pai Ainda num grupo Relativamente grande Mas já com um trabalho Mais específico Daquilo Que são Exatamente As disciplinas técnicas Do atletismo Já não tanto Claro que ainda se divertem Mas já não tanto Lúdico Mais específico E depois Quando chegam a iniciados Nós tentamos fazer grupos Mais reduzidos Para a qualidade do treino Ser melhor E aí Entram mais comigo Comigo e com o André Temos ali Dois Dois Que no fundo Acabam por ser quatro grupos Nós dividimos Dentro dos grupos Voltamos a dividir Para quanto mais pequeno For o grupo Melhor será a qualidade do treino Quantos atletas tem Nesta altura A União de Mar Federados agora Neste momento Que aceitaram Através da plataforma Alíso da FPA Já temos 119 filiados E depois Há as partes técnicas Jorge Pode explicar isso Pronto Depois Lá está Como eu estava a dizer Eles Eles são São encaminhados Ou para mim Ou para o André E E pois aí À medida Que vão Passar no escalão Vão sendo Cada vez mais Explica-me só uma coisa Se um atleta Quem é que o aconselha É o próprio atleta Que diz que quer Uma determinada Especialidade Ou são vocês Que veem que ele tem A potência Para essa mesma Especialidade É o teu trabalho É da nossa parte O vosso trabalho Que aconselha um atleta Em enverdar Por uma determinada Disciplina Se o jovem Aparecer lá Mesmo Muito jovem No escalão De Benjamin As fases Que vai passar Vai obrigá-lo Entrasse a passar por tudo Essas fases Por exemplo Funcionam-se só Pela corrida Ou vocês também Vamos fomentar O salto de altura O salto em comprimento Vocês próprios Portanto fazem Uma passagem Por todas as disciplinas Ao final A partida O miúdo Chega a iniciado E se andou Lá Há dois ou três anos Fez tudo Fez tudo Durante dois ou três anos E aí já começa a ter Nós como se Um caminho Mais concreto Nós depois Percebemos Mais ou menos A aptidão E eles próprios Porque se tiverem Mais jeito Têm melhores resultados E passam a gostar Mais daquilo Que têm mais jeito E depois então Nós encaminhamos Então vocês começam Em termos de equipa De clube Direcioná-los Para uma determinada disciplina Para o clube ficar A partir de juvenis Cada um tem a sua área Mais ou menos definida Sempre uns casos Em que estão Para várias coisas Mas a partir de juvenis Cada um já sabe Mais ou menos Que se fizer carreira Há de ser Há de ser naquela especialidade Naquela disciplina Pois Jorge Especificamente Além disso Que acabaste de explicar Depois tens a parte Meio fundo Fundo E as partes técnicas Com salto e altura Salto à vara E por aí fora Sim Essa parte também é importante Porquê? Porque houve também Uma grande evolução Nesse aspecto Sim Até nós Até nós Internamente Porque Isto deveu-se E o meu pai Já referiu isso Sempre que tem oportunidade Deveu-se muito Na altura em que Entraram mais treinadores Foi o caso Quando eu entrei Entrou ao mesmo No mesmo ano Era impossível Controlar Este tipo de especialidades A partir desse momento Em que entrei eu e o André E no ano anterior Eu tinha entrado O Tiago Tiago Madureira Que treina agora O Manel E está no Benfica Lá está Como passámos a ser mais Conseguimos dar mais atenção E mais detalhe Àquilo que é o treino E mais detalhe Àquilo que é A especialidade do atleta Porque na altura Na tua altura O atletismo era visto Como correr Não é Paulo? Um bocadinho assim Sim Quando eu comecei Era visto praticamente Em duas vertentes Meio fundo e fundo E velocidade Pista e corta-mato Ao fim do caso Era mais ou menos Sim Meio fundo e fundo Na pista e corta-mato Na estrada E praticamente Velocidade Era o que existia A emoção que nós tínhamos De atletismo Sim Depois lá está Quando o professor Marreiros Que nunca teve ligado A nenhum clube Mas através da escola E daqueles atletas Que eu falei ainda há bocado Que ele treinava uns E ajudava outros Já se fazia um bocadinho De salto em comprimento Tripo salto Salto e altura Nunca se fez Porque não tínhamos condições Salto com vara Muito menos Lançamentos Na altura Havia um grande mito Na cidade Que era o pisar a relva Era proibido pisar a relva Muito Se pisar a relva Era complicado Para os senhores Que tomavam conta da relva Mandar para cima da relva Um peso de 7 quilos Ou 4 quilos Ou 5 quilos Ou mesmo um dardo Que até faz bem a relva Era difícil a eles perceber Que o dardo Por exemplo Não estragava a relva Mas por outras razões Até ajudava A oxigenar A relva A parte dos lançamentos Ficou também sempre Um bocadinho esquecido No entanto José Augusto Nunca se esqueceu Dessas disciplinas E eu lembro-me Por exemplo Um atleta Que nós tivemos Em Tomar Que era o Paulo Rodrigues Que era um atleta Ali do bairro Que ele Em Tomar Chegou a treinar Salto com vara Com dois postos Inventados Eu lembro Com um cordel A fazer De fasquia E saltava E saltava E caía Para a areia Portanto Não caía Para nenhum colchão Porque não havia colchão Mas caía para a areia Entretanto Ia a provas José Augusto Levava a provas Distritais Na altura Em Santarém Ainda não havia Pista nenhuma Sintética No nosso distrito E o Paulo E o Paulo fazia Salto com vara Aí sim Já para cima De um colchão Uns colchões Muito rudimentares Era sempre o parente Pobre Da presenção Do Estado E aliás Depois há O boom Foi bom Para um lado Muita gente Disse mal Para o outro Mas Em relação Ao estádio Ao estádio E essa parte É importante Porque tu és uma pessoa Que tens Perfeito conhecimento Sobre essa situação Eu queria que explicasses E claro Deixasse também A tua opinião Porque Havia um estádio Que era um verdadeiro estádio Mas que não tinha Efetivamente Condições Para a prática Do teletismo Entretanto Com estas obras A coisa melhorou No atletismo Mas se calhar No resto Nem por isso O que é que Podes concretizar Sobre isto Para bem Em relação a isso Eu acompanhei muito bem Acompanhei muito bem Esse projeto Na altura Do Presidente Da Câmara Municipal Que era O Engenheiro António Paiva E quando foi posta A discussão pública Aquele projeto De estádio Houve um grupo Na altura Também liderado Por mim Grupo de 30 elementos Que fizemos Uma proposta À Câmara Uma proposta Com dois Tipos de projeto Projeto A Projeto B Em que O projeto A Incluía Fazer O estádio Com a pista De atletismo Onde está o estádio Agora E com relevado Natural E com as valências Todas Do atletismo Portanto Possível Fazer Lançamentos Que é o que Agora não se faz Lançamentos Projeto como deve ser Sim, é Seria o projeto Como deve ser E fazer Então Um campo De futebol Um campo De futebol Na altura Falava-se Na zona Das Afeçadas Aí sim Só um campo Futebol Ou dois Ou três E mais Direcionado Para o treino Do futebol E o jogo Do futebol Dos jogos Futebol Seriam Na mesma Na relva Natural Não sei Se alguém Chegou a ler Alguma vez Essa Nossa proposta De 30 atletas Que assinámos Aquela petição Ou aquele projeto No entanto E muitas vezes O facebook É propício Às pessoas Dizerem Algumas Verdades E outras Menos verdades O que é certo É que Este estádio Que nós temos agora E é um estádio É um estádio Porque tem Pista de atletismo E tem um campo De futebol Não está É completo Se Para os amantes Do futebol Que gostam De ver Um estádio De outra De outra maneira Uma coisa Tu És do tempo Em que Sobretudo Nos países Do leste Apostava-se Muito Nas pistas Junto aos estádios A partir dos anos 90 Deixou de haver As pistas Nos estádios Por duas razões Uma O atletismo Passou a ser Uma modalidade Vista Com olhos De ver Portanto Uma aposta Forte Na modalidade E outra Também Para o público Ficar mais perto Dos jogadores Portanto Haver Uma aproximação Ou seja Beneficiou-se Em duas Vertentes O futebol Ganhou Porque houve mais A aproximação Do público Ao jogo E investiu-se Muito em pistas Tal e qual Como tu Estavas a dizer Direcionadas E estádios Estadios Direcionados Só para o Atletismo Aliás Na Alemanha Sobretudo E na antiga Alemanha Democrática Que isso acontecia Optou-se Por esse Prisma Coisa que Cá em tomar Se calhar Falta uma visão Desportiva Para que isso Viesse a acontecer Sim Exatamente E aí é que Muita gente diz Que nós não temos Estádio Temos um campo Da bola Mas também Muitas pessoas Estão se esquecendo De uma coisa Quantos Praticantes De futebol A mais há Desde que o Elevado sintético Foi feito no estádio Muito mais Muito mais Tal e qual Como no atletismo Portanto A pista Muitos dizem mal Da pista Estar ali naquela Já agora Todos nós Temos essa curiosidade Por que é que Não se fazem Competições em tomar Não se fazem Competições em tomar Nacionais Porque regionais Acho que será Nacionais É praticamente impossível Pode-se fazer Uma ou outra Pode-se fazer Mas há muitas Que não se pode O que é que faltou No estádio Para que isso fosse possível O relevado sintético É logo um Um handicap Um handicap Portanto Não pode-se fazer Em termos das pistas As pistas Portanto Corridas de meio fundo Velocidade Salto em comprimento Salto com vara Salto em altura E lançamento do peso Pode-se fazer Agora Um campeonato nacional Seja ele De juvenis Até E agora até Os masters Como se diz Em que tem que ter Aquelas disciplinas Todas As 21 disciplinas Que tem o atletismo Não se pode fazer ali Não se pode fazer ali Esse campeonato Agora O que é que se pode fazer Em termos nacionais São meetings Ou então Um campeonato de marcha Pista pode-se fazer Mas lá está Só determinadas disciplinas Explica lá Mesmo assim Jorge Nesta perspectiva das condições E tu tens E tu tens uma perspectiva diferente Ao longo do tempo Porque quando foi colocada Não havia colchão de salto em altura Nem colchão de salto com vara Isso já são coisas mais recentes Mas acabou Acabou por melhorar Sim Deu outras condições Porque é diferente É diferente do que estava antigamente Se me recorda Era a pista de cinza O pote de jolo Na altura Era uma pista de terra E depois Houve uma altura Em que houve obras no estádio Em que passou a ser Uma pista de pote de jolo Que era um piso melhor Mas quando chovia Não se conseguia Não se conseguia fazer nada Mas por exemplo Falta sempre os balneários Não é? Portanto as crianças Não podem Isso já é Tudo o que envolve Como está a deu Próximamente Para começar lá todas as modalidades Que lá estão A bancada provisória Para mané A questão é Gastar o dinheiro bem gasto E fazer em condições Aqui que permita Neste caso O futebol e o atletismo Sim Nós em salário Podemos dizer Que temos quase tudo Não é? Quase Sim Quase Mas quase tudo Em muitas modalidades Em relação Em relação à pergunta Que me fizeste Em relação Porquê que não se fazem provas Em tomadas Exatamente Eu tenho essa curiosidade mesmo Pronto Não é bem a minha área Uma questão Trazemos para aqui Um simples campeonato distrital É difícil Por as razões Que apontei ainda há bocado Mas e depois Mesmo que o União de Mar Este caso o União de Mar Estamos ligados Ao União de Mar Tivesse a iniciativa De fazer um meeting Na pista É praticamente impossível Dentro da época desportiva Ter o estádio livre Mas por exemplo O atletismo é mais Uma modalidade de verão Não é? Não Não Mas aposta-se muito mais Os grandes meetings E os grandes campeonatos São no verão Nessa altura A partir de abril A partir de julho Agosto Maio Maio Este ano ainda nem reparei Qual é a última prova Do campeonato distrital Que acaba se calhar A meio de julho É o de infantis Ou de iniciados Por exemplo Normalmente é sempre Dos últimos Se a época acaba ali Está tudo planeado ali O que é que nós vamos ganhar E fazer uma prova Em agosto Quando não há futebol Sim Aquilo que nós poderíamos Eventualmente fazer Seriam provas de preparação Agora Se os campeonatos principais Forem ali Final de junho Início de julho As preparações Teriam que ser antes Em maio E aí ainda há futebol Pois já há sempre Em maio E ainda há os campeonatos de futebol Que impossibilitam Depois nós utilizarmos A pista ao fim de semana Relativamente Vocês estão No União do Mar É o atletismo Uma secção do União do Mar Como é que é a vossa relação Em termos de E isto tinha que ser articulado Com a direção Como é que está Nesta altura A secção E a direção Os apoios Como é que está Nesta altura É assim Nós nunca estamos satisfeitos Como o presidente diz Ou o nosso presidente Adão diz Nós somos Sempre uns pedinchões Andamos sempre a pedir Andamos sempre a pedir Porque não temos Não é Mas às vezes as relações São boas É claro que há sempre atritos Pequenos atritos Algumas divergências Que possamos ter Sobre situações diversas Que também agora Não interessa Aqui muito No entanto As relações São bastante boas A questão de articular Por exemplo O futebol Com o atletismo Para realizar Uma prova De atletismo Há aqui uma coisa Muito interessante E quem passou por elas Lembra-se Lembra-se E quando nós jogámos Não havia os miúdos A praticar futebol É só a partir dos infantis Portanto é Exatamente É muito complicado Vocês É outro caso Só uma pergunta E há algo também Que é Um bocadinho Uma situação Que se passa Sem tomar Os próprios clubes Não deveriam procurar Também as soluções Ou seja Isto dos campos Dos estádios Há pouco falaste Que houve a possibilidade De o Nham Tomara Fazer um estádio De raiz Ali nas afissadas E já falámos aqui Com o Abel Quando cá esteve Na nossa primeira emissão Com o Rui Os clubes Também se acomodam Portanto Isto é Do género Atira o disco E vai buscar Falando um bocadinho De uma disciplina Do atletismo Não achas Que nestes anos Todos também Com tantos anos De o Nham Tomara E mesmo de outros clubes Os clubes Deveriam ter Também Feito mais Qualquer coisa Para resolver Essas situações Por si só É claro Pode-se fazer sempre E nós podemos Olhar para Se calhar Para algumas Coletividades Rurais Não é Aqui da coisa E as Somas e deram Cordo aos sapatos E temos Alguns pavilhões E tivemos Houve um grande Boom Dos rings Ao ar livre Que foram construídos É claro que Isso podia Ter sido feito O mesmo O próprio Presidente da União Pelo discurso Isso é mais Difícil Agora As instalações Camarárias Estas também Nós temos que ver Que as autarquias Têm que colaborar Tenho o dever Não, mas eu não estou a fazer isto Com uma crítica Estou a dar uma opinião Porque Poderá Se nós procurarmos E tentarmos resolver É um primeiro passo Porque senão estamos sempre ativos A estas situações Porque quanto mais Atletas o futebol tem Obviamente Mais dificuldades O atletismo terá Para Sim, isso é uma realidade Em termos de provas Porque eu acho que era muito importante Em tomar a ver Com tantas crianças Que neste momento Estão a praticar o atletismo A ver provas Trazer aqui Gente conhecida Eu acho que Isso são sempre exemplos Que nós devemos seguir E falando por exemplo Há bocado da Clara Trazer aqui atletas Que nós vemos na televisão Do Sport Em Benfica Não é porque Ao fim e ao cabo Nós queremos ser E falámos Quando éramos miúdos Víamos o Carlos Lopes A correr a seguir Estavam as sapatilhas nos pés Sim, sim E toca andar a correr Queríamos ser Carlos Lopes Entendes A minha dúvida é sempre Será que isso um dia Vai acontecer? Eu penso que há coisas Que vão melhorar E nos projetos Que nós temos Nomeadamente os treinadores Aqui um homem ligado ao desporto Eu penso que Que as ideias estão cá As ideias estão cá Tanto na minha cabeça Como na cabeça Dos restantes treinadores Qual era o teu sonho Aqui para tomar Na plenitude do atletismo Jorge? O objetivo É que o clube Fique cada vez melhor E que tenha condições De proporcionar Às que entram Principalmente Às mais novos Condições de Ficarem connosco Muitos anos E de evoluírem Dentro da modalidade E depois Ao nível de Clube Enquanto clube Participar Como participam Os outros clubes Nos campeonatos Mais importantes E saírem daqui Saírem daqui Não é saírem daqui A primeira medalhadora A primeira medalhadora Do atletismo Da vossa geração É o Manuel Dias Podemos dizer isso? Sim Da nossa formação O atleta que atingiu Uma maior projeção Foi o Manuel Dias Não há dúvida nenhuma O atingiu E vai atingir ainda mais Para a frente Peço que Tem todas as condições Onde está a treinar agora De atingir Patamares mais altos No entanto O Manuel Dias É um exemplo Daquilo que nós Que querem projetar E que temos já lá E que temos Ainda bem Mas falem Um pouco sobre isso Portanto agora O Manuel Dias Sai de União Para o Sporting Ainda Ainda Sem o Sporting Nunca ter falado Com União Atenção Sai para o Sporting No 12º ano A treinar e tomar Esta era a realidade O Tiago Era o treinador dele Ele estava no Sporting E treinava Tal e qual Como o Aliás O Tiago tinha Mas os planos de treino Eram enviados Ou eram pedidos por vós Não, não O Tiago Madureira Que era treinador Do União de Tomar Agora presentemente Treinador do Benfica Era ele Que programava O trabalho Programava E programava Os treinos Do Manuel Dias Mas Nessa altura O Tiago Madureira Tinha outros atletas Do União de Tomar Estava a treiná-los Ao mesmo tempo Com o Manuel Dias Em Tomar Portanto Ele continuou Sempre a treinar Aquele ano Em Tomar No ano Que ele esteve No Sporting E depois Ainda evoluiu mais Entretanto Foi para Para o Benfica E contrapartidas Nestas coisas Alguma contrapartida É que o clube formador Recebeu o que? Zero? 245 euros É pouco Muito pouco Quanto foi 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 Era juvenil ainda Não era Júnior Passou a Júnior De primeiro ano A Júnior De primeiro ano E o União Recebeu 245 euros Foi uma Percentagem Aquilo que tem uns Cálculos muito Complicados De fazer Foi quanto o Sporting Pagou via Associação de Atletas Entretanto A União De Tomar Portanto Um atleta Que começou Comigo Em infantil E depois Passou Para o Tiago Como iniciado Penso Primeiro ano Ou segundo Já não me lembro Foi iniciado Foi de certeza E fez Toda a sua evolução Com o treinador Do União De Tomar Com as condições Que o União De Tomar Le deu E Numa pista Limitada Em termos De condições Em termos materiais E atingiu Aquele patamar Tal e qual Como outros atletas Atingiram Níveis Bastante elevados Felizmente Para nós Se calhar Infelizmente Para eles Não saíram De União Mas tivemos A Carlota Que é treinada A Carlota Gonçalves Que é treinada Por Jorge Que foi duas vezes Foi duas vezes Internacional Duas vezes Campeão Campeão Nacional de salto Convara Duas horas livres Uma pista coberta Na altura Da escala De juvenis Ela agora é júnior Pronto E continua a treinar Campeão nacional Não estamos a falar De um título regional Foi campeão nacional Felizmente conseguimos Segurá-la Este ano Por exemplo A Margarida Mota Que por acaso Nunca foi campeão nacional Mas já foi atleta Internacional Duas vezes Por exemplo Esse atleta Já há alguém Ligado aos grandes clubes Que vem ver As prestações dele Vocês têm conhecimento De isso? Não falam connosco Mas nós temos conhecimento Têm conhecimento Este ano A Margarida E que idade É que tem Essas meninas Estamos a falar Margarida Tem 17 17 anos E é na altura Em que passam De juniors A juniors É que são mais abordados Normalmente Os grandes clubes Também observam Se vale a pena Ao fim ao cabo Aprestar ou não Nessas atletas É a idade Redline Ao fim ao cabo O que os grandes clubes Fazem É Vão aos rankings Vão aos rankings Nacionais E começam Pois a fazer As observações Na altura Em que passam Para os juniors Vêem quem é Que estão Nos primeiros lugares E abordam-nos Para reforçar As suas equipas Normalmente é assim Quanto a veteranos Como é que está A União de Mar Isso Veteranos A malta do meu tempo Como eu costumo dizer É isso Estamos bem Estamos Dentro daquilo Que é possível fazer E dentro daquilo Que são E esse planeamento Para os veteranos São vocês também Que Depende Ou eles próprios Já são autodidatas E sabem O que é que vão dizer Alguns são autodidatas Isso sempre existiu No outro ativo Claro Mas há outros Que são treinados Por exemplo Em termos de alimentação Quem é que aconselha Estou Jorge Há noções Que vão sendo dadas Pelos treinadores E depois Cada um Mas há também Vários escalões E é consoante Sim Nos mais novos Acaba por ser As recomendações Normais Normais À medida que eles Vão envelhecendo E que os conselhos Precisam ser mais específicos Também as várias disciplinas Não podemos ser só nós Há explosão Há velocidade Há depois o Sim, sim, sim Depois há o acompanhamento Que aí Lá está O clube não tem nutricionista Tem que ser os atletas próprios Também que dás uma ajuda Já na tua área Eu posso ajudar Que dentro da corrida Era O seu potencial Era mais dentro das corridas E Dentro das corridas Era mais nas corridas De montanha E então Foi uma aposta Do André Em conjunto com a aposta Do clube E do próprio atleta Tanto que O clube Teve que se filiar Na federação Portuguesa De Montanismo De montanismo De caravanismo De caravanismo Portanto isso é uma outra vertente É uma vertente À parte do atletismo É bem gostoso Não, não, não É mais É o Sky Normalmente É o Sky Rana A disciplina é Sky Rana E portanto É também um atleta Que poderá Ter um futuro Sim Dentro daquela Especialidade Dentro daquela área Sim Como é que está O atletismo A nível Do distrito de Santarém E como é que se enquadra A União de Tomar E as equipas do distrito A nível nacional É assim O União A União tem estado Cada vez Cada vez mais Presente Naquilo que é Que são as competições Nacionais E isso E isso tem-se vindo a notar Porque Temos participado Cada vez com mais Ou seja Para participar em competições Nacionais É preciso obter Mínimos De qualificação E nós temos tido Cada vez mais Agora Agora até Já chegamos ao ponto De perder a conta Há quantos é que têm mínimos E a ideia A ideia é essa É continuar a evoluir Nesse sentido E temos vindo Já houve anos Em que Conseguimos boas Classificações Coletivas A nível de jovens Seja no triátil técnico Seja no triátil técnico Seja no tetrátil técnico São competições Que se fazem Em cada distrito Mas depois Comparam-se os resultados A nível A nível nacional E a união Normalmente Está sempre bem colocada Houve um ano Que ficámos Ficámos em quarto Foi o nosso Nosso melhor ano Penso que foi No tetrátil Podemos dizer que o união De mar no atletismo É o melhor clube do distrito De Santarém Põe-me exagir Fomos considerados Vencemos a competição Do superclube E aliás A rádio ERS A nossa rádio Informou que foram Considerados Vencemos o superclube O superclube Pelo a segunda vez Segundo ano consecutivo Sim O superclube Lá está Basicamente É o melhor clube Do distrito de Santarém Sim Porque Porque Há uma classificação Muito abrangente Que E quem faz essa classificação? É a associação É a associação Do taltismo de Santarém Em relação à associação Saldanha Como é que está Nesta altura Em termos de organização Claro As competições E tudo o que é A estrutura da associação Do taltismo de Santarém Pronto A nossa associação Tanto que já é liderada Por Eduardo Gonçalves Já há uma série de anos Bastantes até Com muita dedicação Também do Eduardo Sim O honra seja Sim Não há dúvida nenhuma O único A única coisa Que eu aponto ali É que está tudo Muito centralizado No Eduardo Mas É uma associação Que funciona bem É uma associação Que se preocupa Com os clubes Preocupa-se Com o atletismo E dentro das possibilidades Eles tentam também Ajudar os clubes Naquilo que podem Há coisas Que também nós Não Não concordamos muito Do que Porque é que A associação Não Entre aspas Copia O que outras associações Fazem Mas Em termos de evolução Em termos de O início De época Mais cedo Provas Para os mais novos Muito mais provas Para os mais novos A nível de pista Pista coberta Pista ao ar livre A nível do distrito De Santarém Para além do União de Mar Quais são as equipas Com mais projeção É sim Há 5, 6 equipas Que Que estão Muito São muito parecidas Em termos de qualidade Tanto O União A escola de atletismo Do Cartacho O clube de natação De Rio Maior Os 20 quilómetros De Almeirim E O grupo de atletismo De Fátima Já disse São estas 5 E até Foram as 5 primeiras Do Do Superclube Depois Há aqui Algumas Diferenças Que nós temos Que 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 Ver Que acontece Por exemplo Enquanto Enquanto O União de Mar E E os 20 quilómetros Pelo menos na época passada Esta época parece que vai ser Um bocadinho diferente Centrarmos-nos muito E o Cartacho também Centramos-nos muito Na formação Portanto Nos escalões Vá lá Até Júnior O Fátima Já não é bem assim Portanto Embora esteja Aposta mais Numa competição Eles estão a apostar Nos jovens Aliás O ano passado Acho que apostaram mais Este ano Vão também apostar mais Isto é a minha percepção No entanto Apostam-se sempre Numa 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 vertente Que nós Ainda não Demos esse passe Que é No campeonato nacional De clubes Tanto que há um apuramento Essa era uma curiosidade Que eu também tinha Como é que funciona isso Para que um dia Para a terceira divisão nacional É o mesmo que o futebol Quer Não é a terceira Na prática é a terceira Na prática é a terceira Não se chama isso Temos uma esperançazinha De atingir esse patamar Como é que isso se concebe Existem dois campeonatos O campeonato pista coberta Que realiza-se em os finais de janeiro E depois o dar livre Que é lá mais para o fim da época E como é que se faz Todos os clubes Todos os nacionais Vão se inscrever Os que se estiverem interessados Em ir a esses campeonatos Depois Há na pista coberta Normalmente Dois, três grupos Às vezes até vai aos quatro Sim, as pistas cobertas Que é conforme as pistas cobertas Que existem Neste momento Temos Pombal Temos Braga E penso que Espinho Vai abrir este ano Vai voltar a abrir E então Os clubes são divididos Por zonas E faz-se grupos De competição Num determinado Por exemplo No caso da pista coberta É só uma jornada Onde temos as disciplinas todas Que se podem fazer em pista coberta Daí Baseado na Daí escolhem os melhores atletas Exatamente Só pode ir um por disciplina Um por disciplina E depois conta a marca do atleta Que é feita E depois uma classificação nacional E dessa classificação nacional Sai uma pontuação Em que as oito primeiras vão à primeira divisão Depois da nona à décima sexta À segunda E da décima sexta até fazer as oito Vão à terceira divisão No ar livre É praticamente a mesma coisa Só que há muito mais disciplinas É um bocadinho mais difícil E daí Não sei se este ano O Benfica e o Sporting Vão a ficar isentos também Não sei Portanto isso As melhores equipas Nesse caso O Benfica e o Sporting Ficam Normalmente Fora dessa competição Os campeões No ano anterior Ficam isentos Por exemplo No norte Qual é a equipa mais forte agora? O Porto Não está a fazer uma aposta muito grande? Não Braga Braga é o que tem investido mais Investido mais Investido mais Lá está Em nível de formação Muito pouco Ouve-se falar pouco deles Mas a nível de Faz investimento em atletas Já feitos Precisamente para competir Depois nos campeonatos Então o objetivo Do União do Mar Será este ano Ir a essa tal prova Do Vista Cuerta Com uma equipa Praticamente Posso dizer 95% Da formação Atletas Da formação Do União Vamos tentar E estamos a falar São em séniores Aquilo é Portanto É uma competição Que é uma competição Que podemos considerar Séniores No entanto Os atletas juvenis Também podem Podem participar Participar Qual é a idade mínima então? 17 16 16 anos Ok Portanto Com atletas da nossa formação E depois é claro Temos a nossa Meio fundista Mais consagrada Que já é uma atleta veterana A Maria Pinto Que podemos Chamá-la Para as provas Mais longas Da pista coberta Portanto É a única Portanto É a aposta dos trunfos Todos Exatamente Por exemplo No caso Do União Uma falha De uma atleta Para nós Pode ser fatal Aliás No ano passado Tivemos Até podíamos ter Ter Se calhado Conseguíamos Se calhar Ir à terceira divisão Mas por exemplo Falhou uma atleta Que não pode ir Em determinado dia Mas por exemplo Chegar ao patamar Da terceira divisão Depois como é que Funciona? Não Portanto Na terceira divisão É a terceira divisão Porque há as que estão Na segunda Estão na segunda Estão na primeira O União de Mar Nunca atingiu ainda Esse patamar Nesta nova geração Desde que eu comecei A tomar conta Da secção Nunca fomos No entanto Na altura de Zé Augusto Chegámos a ir À segunda divisão nacional Estamos com Um ritmo de programa Mas vamos ter que fazer Um suprente final E ainda Alguns Temas interessantes Que eu também Gostava que vocês falassem Um deles É os apoios Os apoios Para o clube Neste caso Para a secção São conhecidos Alguns apoios Nas disciplinas Técnicas Que a autarquia Vos concedeu Isso veio Claro Beneficiar Outros apoios É que vocês precisam E que têm sido Também Alvo Neste caso É para mim? Pode ser Para ti Pode ser Para os outros O nosso Primeiro grande Objetivo Foi ter O colchão De salto e altura Que foi difícil Chegar Mas chegou O segundo Era o colchão De salto Com vara Que por acaso Eu costumo dizer Na brincadeira Apareceu na pista Sem nós darmos por ela Portanto Ninguém estava à espera E o colchão E o colchão Apareceu lá No entanto Andamos já Praticamente Há três anos À espera De cem barreiras Portanto Para poder Treinar Treinar Barreiras Estão à espera Ser um exagero No entanto Falamos com as pessoas Com o vereador Do desporto Com a própria Presidente Nós sabemos Que as barreiras Uma barreira é cara São precisas No mínimo 80 a 90 barreiras Para podermos ter Condições de treino E ao mesmo tempo Se Tivermos intenção De fazer uma prova Termos condições Para poder fazer Essa prova E Como as barreiras Têm que ser Todas iguais Não podemos comparar Agora por exemplo Eu posso dizer 15 barreiras Se calhar Para nós agora Dava para treinar No entanto Daqui a um ano Se quisermos fazer uma prova Comprar o resto Das barreiras Já não são Mulgadas Pois é Pode já nem haver E agora Ali Tanto em termos De material físico É o que nos faz falta É as barreiras Era urgente As barreiras Só que depois Há outras lacunas Há uma A própria bancada Não estar feita Que nos podia Dar acesso A um mini ginásio Não podemos ter Um mini ginásio Já falas disso A bancada Há perspetivas De ser feita Agora que Estamos na perspetiva Qual é Aquilo que se pode fazer Como deve ser Ali naquele estado Ali na Portanto Aquela bancada Se for feita Terá que ter Obrigatoriamente Além dos balneários Terá que ter Um ginásio Tem que ter Um centro Para fisioterapia Também em condições Que depois poderá ser A fisioterapia São acompanhados Pelos Fisioterapeutas União de Tomar Sim Até Até a época Passada União de Tomar Disponibiliza Tal e qual Como disponibiliza Agora No entanto Nós fomos forçados A secção de atletismo A estar independente A estar um bocadito Independente Porque devido ao elevado Número de atletas Que necessitam De ser acompanhados E recuperados Por um fisioterapeuta Nós arranjamos Uma fisioterapeuta Que acompanha Os nossos atletas No entanto É claro Os dois fisioterapeutas Que o União tem Disponíveis para o clube Também estão À disposição Dos nossos atletas É uma área Muito sensível E muito importante É sobretudo Os aquecimentos No atletismo São fundamentais E os acompanhamentos Mais a recuperação Pós treino E pós prova Ou seja Como o Paulo disse A bancada nova Vocês exigiam Um espaço próprio Para o atletismo Ou seja Bem feito O Paulo É com um ginásio Uma secção Para Posto médico Chamado posto médico E os balneários Quase Quase Em várias modalidades Jorge A comunicação É outra Dade muito importante Na vossa Secção Vocês têm Feito um trabalho Que eu Ressalvo aqui Um trabalho Muito importante E não só Na divulgação Mas naquilo que é Fazer um trabalho De comunicação Bem feito Esse é um trabalho Difícil Mas vocês têm No feito E aí Realmente O que é que Destacas? Sim Aquilo que nós A nível de comunicação Mais fazemos Acaba por ser A divulgação Dos resultados Na imprensa local Nomeadamente Na rádio Hertz Porque É uma Forma também De reconhecimento Dos resultados Dos próprios atletas Eles próprios gostam De ver os seus resultados Reconhecidos Seja no jornal Seja na internet A nível De outros Meios De divulgação Acabamos Por estar Relativamente A ativos Na internet Nomeadamente Nas redes sociais Mas Também não entramos Em muitas campanhas Porque Sinceramente O número De atletas Já é bastante elevado Temos pouco tempo Paulo O apoio dos pais Tal como Noutras modalidades É fundamental Sim, sim E felizmente Temos tido Porque Não só Na questão Dos treinos Em si Também Estarem atentos Àquilo Que os nossos atletas Fazem Nos treinos E nas provas O acompanhamento Dos pais Nas provas E baseado No Pouco número De viaturas Que temos E Devido à legislação Também não permitir Que os atletas Mais novos Sejam conduzidos Em determinadas Viaturas Portanto Pedimos sempre Aos pais Para Acompanhar Os pais Nessa Nessa As deslocações E Tem Tem corrido Muito bem O nome Saldanha É o nome Do atletismo Quantos Familiares Vozes Estão nesta altura Ligados ao atletismo No nosso caso Somos três treinadores Eu O meu pai E o André Eu Pessoalmente treino Uma prima Minha E depois Temos mais Mais dois Boquedos Que é Que a Inês E o Daniel Que são Infantiz E o Benjamins Respectivamente É fazer as contas Depois de mais Dois anos O filho O Pedro E o meu sobrinho A breve prazo O teu principal Objetivo A breve prazo A breve prazo E depois O Jorge A longo prazo A breve prazo O meu objetivo Será aquele Sonhas sempre Com o atletismo Aquilo que te faz mesmo Que te faria mesmo Feliz Na primeira Ah isso É um bocado complicado Mas eu Gosto de dar um passo De cada vez E agora Para esta época Além dos objetivos Que temos Em nível distritais De De Renovar alguns títulos Distritais Quer na pista Quer no corta-mato Quer na estrada É aquilo que eu Ainda há pouco Referi Que é Se a nossa equipa Feminina Estiver Completa Naquele dia De janeiro Em Pombal Eu penso Que nós podemos Atingir a terceira divisão E ao atingir A terceira divisão Como eu disse Também dá bocado Com 95% Dos atletas Formados por nós Acho que é Um grande mérito Por exemplo O Fátima De certeza Que vai atingir A segunda Ou a primeira Mas Se calhar Atletas de Fátima Tem poucos Porque apostou Em aquisições De outros clubes Nomeadamente Até do Sporting E do Benfica Que perderam Muitos atletas Este ano Exatamente Tal e qual Como aos 20 quilómetros Salmeirinho Penso Penso Que vai apostar Na equipa masculina Também Para ir Talvez À segunda divisão Mas também Vieram muitos atletas Do Sporting Inclusive O Rui Silva O Rui Silva Que estava no Benfica Reforçou Os 20 quilómetros Salmeirinho Tal e qual Como o Sérgio Vieira O marchador Olímpico Irmão do João Vieira Que estava em Leiria Reforçou os 20 quilómetros Salmeirinho Não é São visões diferentes Agora O que me dá E daria-me Uma grande satisfação Era Se a nossa equipa Feminina Atingir a terceira divisão Com as atletas Formadas por nós É um grande orgulho Que eu vou ter E posso dizer Que atinjo Um objetivo Difícil de atingir Que não é fácil A longo prazo O que é que tu Tens na tua ideia A longo prazo Aquilo que Além de continuar O legado Aquilo que Nós enquanto treinadores Sempre pretendemos É desenvolver O máximo Conseguirmos Os atletas Que temos Gostavas de se dedicar Tradicionalmente Só ao treino Do atletismo Por exemplo E achas que haveria A hipótese Um dia Nenhum tomar Não é fácil Mas irás lutar por isso Seria também Importante ter Alguém a tempo inteiro Não é Paulo A qualidade do trabalho Seria Acabava por ser outra E E as coisas Andariam Mais depressa E melhor Claro Vamos terminar Temos de terminar Um grande abraço Muito obrigado Paulo Ficarás Sempre O teu nome Como falámos No princípio É as imagens Do atletismo Tomar Tenho de agradecer Também Pelo teu Sacrifício Pela tua dedicação E Claro Pedir aos olhos Para continuar A ajudar E um dia mais tarde Ficares com o lugar Do teu pai Muito obrigado Pela presença Dos senhores Atletismo E auguro As melhores Felicitações Sobretudo O projeto Da Seguridade Terceira Divisão E terminamos Esta prova Penso que fizemos Um bom tempo Falámos Do fundo E do meio fundo Com o pai Paulo Saldanha Falámos De disciplinas técnicas E de velocidade Com o filho Jorge Saldanha Terminamos Esta 12ª emissão Do A Mesa Com No restaurante Perreirinha Um grande Obrigado A Maria Isabel Boa noite Até para a semana Tchau 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 Tchau